Olá a todos, a receita de hoje aqui no canal é uma sorda de bacalhau. Se vocês querem saber o passo a passo desta maravilha de sorda, vocês já sabem, têm que ir ao canal onde vocês estão a ver e nós vamos pôr o passo a passo hoje desta delícia sorda. Estou a fazer à moda antiga, como a minha avó fazia, estou a fazer numa panela de barro onde coloquei alguns ingredientes de surpresa. Mas isso, vocês têm que conferir o passo a passo deste delicioso bacalhau e é hoje que, logo a seguir depois deste short, vocês podem lá ir ver o passo a passo da sorda que eu já tinha saudades, que a receita é muito antiga, a receita da minha avó. Então vamos lá a esta deliciosa sorda de bacalhau. Hum, tem um cheirinho que vocês nem imaginam. E aí